Minha encomenda da Girofertas acabou de chegar e eu vou abrir aqui para mostrar para vocês o perfume que eu tava louquíssima para receber. E vamos lá tirar este lacrê. Esse site, gente, é maravilhoso, tem muita promoção lá, muito preço bom, e aí ele tem cupom de desconto lá no site, na página principal do site. Quando você vai fechar o carrinho, acaba compensando você pagar o freio, porque como você tem um desconto no produto, fica mais tranquilo para você conseguir pagar o perfume que você pediu ou o produto, porque lá acho que o produto tem cabelo também, de pele. Muito bem fechadinha a caixa. Um pouquinho complicado, porque eu estou segurando o celular e não estou usando o tricleta. Mas vai dar certo, eu não conseguir abrir. Super bem embalado, para garantir que não quebre, olha, bastante plástico, bolha. E aqui é o brinde que eu ganhei, que eu sabia que eu vim na caixa. É uma máscara. Aquele negócio preto de botar no rosto. Chinesa, né? Super queridinha esse produto aqui. Olha aqui. Eita, estava no rosto da caixa. O meu perfume árabe, que eu estava desesperado para receber. Muito que eu tive tanta vontade de receber o produto, quanto foi para receber esse perfume árabe. É bastante plástico, olha, o tanto. Aqui, de jeito, aqui não quebra não, né? Bom para estourar. Veio o plástico super cheio. Porque tem uns que vem murcho, mas esse aqui vem bem cheio de ar. Estamos chegando na caixa do lindo, maravilhoso perfume. Olha, uma caixa imensa, minha gente. Olha que coisa linda. Árabe, é muita emoção. E esse site é confiável, viu? Vem perfume autêntico, original. Podem comprar sem medo. É o Gira Ofertas. Preços imbatíveis. Tem muito perfume legal lá, que eu tenho muita vontade de comprar. E esse aqui é um dos que eu estava mais desejando. 85 ml. A volumetria. Durante ao aros. Eu vou abrir, mas logo, logo, eu vou gravar. Logo mais. Eu gravo a resenha do que eu estava fazendo. Eu não vou nem borrachar agora, eu vou só abrir. Porque eu estou muito ansiosa para pegar, para ver o perfume na minha mão. Eita, como é que eu não ia abrir? Super bem fechada a carta árabe, pessoal. Eu que não estava sabendo abrir. Ah! Que coisa linda! Eita! Coisa mais bonita. Olha só, que frasco imenso. Super pesado, olha. É o de parfum. 80% de volumetria. Não vai estar de 85 ml. Olha, isso aqui é de metal, eu acho. Tem uma franja super linda. E ainda é decorada, olha. O detalhe da franja. A parte metálica. Uh! Que coisa linda! Vamos tirar a tampa, né? Olha, a caixa é bem grandona, vocês já viram, né? Linda! É um rosê gold. Não. É um... Sei lá. É rosê, eu acho. É um rosa bem bonito. Um rosa dourado. Hum! Deixa eu ver. Deixa eu só colocar... O borrifador. Parece que é cheiroso. Mas eu não vou borrifar agora. Só à noite que eu vou soltar um vídeo pra vocês da resenha dele, tá? Pelo menos testando. Vendo o cheiro. Porque eu vou testar, assim, a duração. A projeção. Aí depois é que eu gravo mais outro vídeo pra vocês. Gente, eu amei a embalagem. É muito linda. Muito, muito, muito bonita. Olha só. Que coisa mais linda. Tchau, pessoal. Cheiro pra vocês. Gente, se inscrevam no canal. Eu acho que eu mereço, né? Até logo mais. Deixa também o seu like, o seu comentário. Tchau.